Olá, eu tenho aqui ao meu lado o Alessandre Corna, o novo presidente da BMS para os anos de 2017 e 2018. Alessandre, parabéns pela eleição. E para começar, eu queria conhecer um pouco a sua trajetória dentro da BMS. Você pode contar para a gente? Obrigado. Em termos de trajetória, como é que eu poderia resumir? Eu comecei como secretário do Núcleo Paraná-Santa Catarina. Isso foi quando eu tinha 29 anos. E logo em seguida eu acabei sendo presidente do Núcleo. Quando eu terminei a gestão do Núcleo, ainda jovem, para os padrões usuais da associação, que sempre envolve muito senioridade, eu tinha uma oportunidade de participar da Diretoria Nacional. Foi na gestão do Aldemar Achiche. Ele me convidou para ser secretário executivo. Trabalhei quatro anos na Diretoria Nacional, ainda como geojovem. E em seguida eu comecei a organizar o Congresso Brasileiro de 2006, que foi em Curitiba. Na verdade foi o Congresso Brasileiro, o Luso Brasileiro e o Simpósio de Mecânica das Rochas, três eventos. E esse trabalho foi feito junto com o Alberto Sayão, dois anos na organização do Congresso. E o Sayão acabou me convidando para ser secretário-geral na Diretoria Nacional novamente. Até aí já tive quatro anos trabalhando na Diretoria Nacional com o Aldemar, depois mais quatro envolvidos junto com o Sayão. E mais recentemente, na gestão do professor André Assis, também como secretário-geral, eu completei mais quatro anos. Então, é uma trajetória aí, diria, longa, como o diferencial talvez não tenha começado cedo. E para essa gestão que começa no ano que vem, quais são os seus planos? Certamente a gente vai dar sequência às ações aí que têm sido conduzidas. Tem avanços importantes em termos aí de biblioteca virtual, de cursos que a gente quer fortalecer. Existem coisas aí ligadas às comissões técnicas da BMS, que a gente quer cada vez mais ver isso indo para frente. Existem desafios, as questões financeiras da associação, elas precisam ser tratadas devidamente. Existe também uma intenção nossa de revisar aí estatutos, regimentos, fazer um trabalho mais profundo de, realmente, não diria uma reestruturação, mas realmente modernizar todo esse arcabouço aí que rege a associação. Então, enfim, a gente tem ideias aí, certamente tudo isso vai demandar bastante trabalho, mas a gente tem aí a felicidade de estar com um time muito bom. As pessoas aí que estão hoje, que vão entrar e integrar aí a diretoria nacional, são já pessoas experientes e ainda são relativamente jovens. Então, eu acho que isso vai trazer aí, vai agregar coisas novas. Está ótimo, Alessandr. Boa gestão, então, para o ano que vem e obrigado pela atenção. Muito obrigado.